E aí, pessoal que me assiste, tudo bem contigo? Aqui fala o Pinin, e estamos aqui para mais um vídeo. E eu falei esse vídeo com, tipo, a voz de pessoa animada e minhas ações de, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Falando pro... Falando na frente de um... Uma coisa que não tem vida, mas quem tá me assistindo tem sim vida. Graças a Deus que vocês têm vida, né? Então, o que eu quero falar? Que eu vou começar uma nova série que chama Animais Animados. E o que eu vou fazer? Vou pegar vídeo de internet, vou gravar vídeos. E o que eu vou fazer nesses vídeos? Eu vou tirar o som do vídeo, ou pelo menos a maior parte, e falar com minha voz. Minha... Minha voz. E vai parecer... Pelo menos a minha intenção é fazer parecer com que a voz dos animais, né? Parece que sou eu... Sei lá. Assim, já com certeza já devem ter visto em algum lugar. Que o animal... Aparece lá um animal e... Como se eu estivesse falando. Mas, na verdade, o animal não fala. Entendeu? Vocês vão entender no vídeo, tá? Então... Mas, antes, eu quero dar um alerta. Como vocês puderam perceber, eu não sou muito bom em dublagem. Então, me perdoem qualquer coisa. Porque, com certeza, muita gente vai ficar falando assim... Oh! Você é muito ruim, hein, cara! Você não sabe dublar, não! Posso fazer nada. Pelo menos eu tô admitindo que eu não sou muito bom em dublagem. Mas que vale a intenção, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Tchau! Oi, seu gato! Você é novo aqui? Eu nunca tinha te visto, não. Bom dia! Ai! Ô! Você não é simpático, não, hein? Vou te dar... Ai! Vou te dar... Ai! Olha! Que trem interessante! Chega mais perto. Parece divertido. Tira isso daqui. Sai com isso daqui. Não quero saber. Eu já falei pra tirar... Oh! Tá molhado! Tá escorregando. Ô, moço! Me ajuda! Me levanta! Tá escorregando! Ah! Olha! Um peixinho! Será que eu consigo pegar? Eu consigo! Eu ando em cima da água! Eu sou um super gato! Então vou pegar vocês agora. Vocês não me escavam! Ah! Peguei! Ah, não! Não consegui pegar! Por que eu não consigo? Eu sei você... Sai! Agora eu consigo, hein? E um, dois, três... E agora? Peixe chato! Eu vou te pegar, hein? Ah!